E aí gamers beleza Rafael Marques aqui pessoal decidi trazer dicas relacionadas ao evento que tá acontecendo agora que é do reino distorcido para aqueles que gostam de um bom desafio estão em busca dos 8 mil pontos solo lembrando que não é necessário ter essa pontuação máxima se você fizer 5 mil pontos em cada um dos atos você vai conseguir os 20 mil pontos finais para comprar todos os itens disponíveis na loja do evento mas se você curte um desafio de gameplay segue as dicas a primeira coisa que você tem que compreender a respeito desse evento é o sistema de equipamentos o jogo ele trouxe um novo sistema algo parecido com runas que inclusive achei interessantíssimo eu espero inclusive tenho esperanças de que seja aí uma espécie de beta teste para quem sabe um novo conteúdo endgame ou até mesmo um abismo cop seria bem bacana se mantivessem esse sistema né e como é que funciona você tem você tem algo chamado força motriz e ela tem um máximo de mil pontos disponíveis e cada runa que você escolhe ela consome uma porcentagem né um valor dessa força motriz total e cada tipo de runa cada raridade vai consumir um valor diferente então as runas épicas de quatro estrelas consomem 250 pontos você pode usar apenas uma e as demais fica a seu critério quantas você vai usar né as de três estrelas consomem 150 da força matriz e as de duas estrelas consomem apenas 100 então se você quiser você pode por exemplo equipar todo com as peças verdes para sobrar pontos aí não é obrigado seguir nenhuma regra a única regra é que você tem um limite de mil pontos para utilizar né no final aqui para se eu quisesse poder botar um azul também fica totalmente ao seu critério como você vai utilizar essas unhas bem dito isto parece tudo muito simples e é simples na verdade mas requer que que você tenha atenção em relação a como você vai combar porque você tem obviamente o seu gosto pessoal pelos personagens e determinados personagens upados na sua conta e essas unhas você tem que trabalhar você tem que equipá-las de maneira que você vá valorizar os personagens que você tem upado porque assim você vai conseguir diversas vezes bufalos e também calterá alguma alguma dificuldade em um dos atos certo então por exemplo você pode fazer diversas combinações como por exemplo se você gosta de um personagem de dano físico tem algumas runas bem interessantes vamos dar uma procurada rápida aqui que é essa daqui por exemplo a dança de granizo quando aplica super condução tem 50% de chance de causar um dano adicional equivalente a 500% do ataque do personagem que causou o efeito da super condução além de reduzir a resistência física dos inimigos em 25 porcento seja você vai dar um debuff de resistência física ao mesmo tempo que você vai causar um dano extra adicional no momento da ativação do super condutor né e aqui você pode continuar explorando para ampliar o máximo que você puder do dano físico inclusive essas foram as ruas usadas nesse teaser da abertura desse vídeo tá quando tava ali a cut in causando 80 mil de dano foi o próximo proc dessa dessa runa tá então a gente tem diversas zonas interessantes vou começar para duas estrelas ó que a gente vai ter aqui ó mais trinta por cento de dano físico certo aí força do escudo vamos ver o que mais que a gente encontra por aqui dano do supremo dano do ataque normal quem é dano físico geralmente bate no ataque mais trinta por cento vamos ver se tem mais algum interessante dano para a Silvia mais voltado para o chave tal vamos voltar aqui para o três estrelas enfim o que você vai provavelmente sempre pensar é nos combos de forma que você vai valorizar não apenas o personagem que você está usando mas também é o que você pretende counter a na no ato respectivo e tem algumas coisas que você tem que levar em consideração a gente vai já chegar lá e tem mais aqui ó é nos 20 primeiros segundos depois a o supremo personagem também vai aumentar o dano ataque normal 40 por cento ou seja você vai combando você vai ter um uma quantidade de Buffs absurdo aí então vai ser fácil não pera lá que não vai ser fácil agora a gente vai para a segunda parte de como funciona aqui o o evento né você tem os atos são liberados aos poucos a gente no momento está no terceiro ato já deu para completar a lojinha quem finalizou todos os pontos e ainda vamos ter um último lá o último ato daqui a dois dias então o que que acontece quando você começa a partida você vai ter uma série de requisitos aí desse desafio bem parecido com aquele primeiro evento que a gente teve dos rapos rapos teses só que esse tá um pouco mais desafiador certo você tem um nível de dificuldade e você tem aqui as condições né quanto mais difícil a condição mais pontos você ganha então não o tempo mínimo tempo máster pode fazer em até três minutos para você ter uma atuação máxima o o monstro vai ter o dobro de vida aí aqui que vem uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção em todos os atos no ato no primeiro ato por exemplo você vai ver que os inimigos têm resistência electro e os inimigos têm resistência para então por mais que você tenha utilizado as unas para bufar esses dois elementos eles já vão neste primeiro ato ser muito né falos então você vai ter que adaptar suas composições de forma que você consiga counterar a sala onde você vai entrar o ato do evento você vai entrar ao mesmo tempo que você vai utilizar as unas para combinar com esse counter que foi com essa composição que você decidiu montar né nesse primeiro nesse primeiro ato a observação que eu faço é aliás em todos os atos a observação que eu faço sempre para os elementos e para as questões que afetam o dano que você causa porque como é um desafio que requer tempo né você fazer em pouco tempo acho que um dos principais fatores existentes aqui é o famoso DPS check que é o que você causar o máximo de dano possível para com você conseguir concluir dentro do tempo e para você causar o máximo de dano você tem que ficar atento nesse ato um por exemplo a gente vai ter um debuff que pode passar despercebido quando o personagem não estiver protegido por um escudo seu ataque diminui em 50% então mesmo a eu tenho o meu DPS tem 3000 de ataque tá tranquilo não não está tranquilo que ele vai ficar com 1500 de ataque certo então tenham bastante cuidado e atenção na leitura dos debuffs uma vez que você sabe disso você já sabe que no primeiro ato você quer ter um personagem de escudo na sua composição porque ele vai manter o seu ataque sempre no máximo e aí não precisa falar né nós temos a peito temos a chininha temos o John Lee temos a Diona e por aí vai vocês já conhecem bem os personagens de escudo e essas mesmas regras elas continuam aí em todas todos os atos sendo que cada ato você vai ter condições diferentes desordem da linha jogando aí bem parecido com o sistema de abismo e cada um vai ter aí é efeitos diferentes inimigos diferentes e por aí vai certo agora tem uma observação adicional que vai fazer completa diferença na hora que vocês estiverem jogando que é vocês mudarem a build de vocês mesmo que vocês percam algumas peças do conjunto de equipamentos do seu personagem como assim Rafael porque isso porque por conta dos efeitos de algumas urnas aí no caso vocês vão ter que fazer uma análise individual de como vocês vão jogar por exemplo ainda usando essa mesma runa que eu tinha citado e quando você aplica supercondutor há uma chance de cinquenta por cento de causar um dano adicional de quinhentos por cento do ataque do personagem que ativou 500 por cento do ataque ou seja às vezes você tem um DPS interessante que vai aplicar o supercondutor porém ele tá todo baseado em crítico e não em ataque então esse efeito meio que não vai ser tão efetivo assim se vocês prestarem atenção nas gameplays que eu vou deixar logo após as explicações vocês vão ver que eu coloquei um child de protótipo e detalhe quem acompanhou Live View eu fiz com o child nível 70 e o talento nível 7 e ele estava lá dando mais de 100 mil dano porque porque eu tava usando da reação elemental ao mesmo tempo que eu estava usando as runas mais adequadas dentre elas algumas que usufruíam bastante do ataque certo então essas são as dicas principais uma vez que você sabe disso você consegue ir para frente lembrando que provavelmente boa parte parte da galera não tem todos os personagens nível 90 não tem as armas do máximo não tem os talentos nível 10 o que retrocede aí a questão do DPS máximo que o seu time pode causar então nesse evento provavelmente você vai precisar utilizar as comidas do jogo para aumentar mais ainda para você ter mais 3 Buffs lembrando que todas as salas elas têm aí em alguns alguns algumas situações o o algumas não em todas você tem a opção de dobrar a vida dos oponentes para que você consiga a pontuação máxima certo então a comidinha é essencial em relação as as foods quais você pode usar a gente vai dar um pulo na cidade rapidinho para a gente ver as opções e vamos provavelmente para as mais óbvias né quanto mais forte a comida mais é relevante vai ser para que você consiga concluir com os oito mil pontos então a gente vai começar falando da comida cinco estrelas que é a tentação do adeptos provavelmente vai ser a mais forte de todas em qualquer ato que seja porque aumenta muito seu ataque e taxa crítica certo em algumas situações por exemplo com aquele ato um você lembra que ele diz que é se você não estiver com escudo você tá fica com menos como com metade do ataque então existe as as poções também nas comidas para que você aumente a resistência dos seus escudos então é muito importante a gente sabe que o john lee aí é o maior de todos em relação ao escudo mais poderoso do jogo mas você pode estar jogando com outros personagens e fazer uso dessas poções para que você valorize o escudo destes outros personagens então essas são as são duas dicas muito importantes você utilizar a maior de dano uma que vai aumentar é de acordo com qual o ato você está fazendo e eu recomendo também a posição de dano elemental que fica logo aqui na na síntese para que você aumente o dano dos personagens do elemento principal que você pretende causar é usar como dps em cada ato certo essas poções aumentam em um total de 25 por cento de dano elemental e vão ser extremamente importante para que você consiga é o dano necessário para finalizar cada ato em menos de três minutos dada as dicas principais daí agora gameplay para vocês conferirem como foi que eu consegui os oito mil pontos nos primeiros três atos aí já disponíveis no evento já vou começar puxando os status lá para o cantinho para eles virem tomar dano junto alterou aqui crítico rodou com o john lee nice mano e tentar dar interrupção para ele não pular boa e aí o time aqui da skill beleza john lee e bora que tinha cadê teu último que tinha que não carregou ainda e aí a gente se prendeu está safe ai ai boa e aí 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 tá bom hein mano o time tá muito bom velho só matei o ritmo e aí e aí e aí ué ué nossa que troll velho cê tá desdoa vai traveler mata esse bicho caraca mano e aí 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 a tava demorando pra beleza ele desceu nossa mano achei que essa pedra do travel ia me trollar e aí É agora ou nunca, mano. Posiciona pra pegar os dois. Utou, pegou os dois. Nice. Fiatinho. Não posso desligar o shield. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Pega os dois, pega os dois. Vai, caramba, mano. Não, aperta, só falta um. O tempo vai ser apertado. Vai, John Lee. Grita, pelo amor de Deus. Boa, John Lee. Boa, até agora. Oh, yeah, baby. We got it. Eu botei a Runa que faz chover já. Oh, no, no. E tentar otimizar, né? Que eu tava muito... A way aí de como... De passar dessas... Carregando as coisas e tal. Aí tudo abraçadinho agora, ó. Eu já consegui começar com todos os azuts e GG, pô. Caramba, o bicho tá tancando, hein, véi? Tô com medo de usar ele e tomar o raio do lado de fora, mano. Quero começar com todos os azuts. Ai, ai. Eu quero... Ó, ele não vai mirar lá atrás, velho. Não sabia que não ia pegar direito, mano. Puta, John Lee. Meu Deus, cara. Falta problema, velho. Cadê o dano do Tchau, véi? Veja, hein. Caramba, ficou o tanque você, hein, fio? E aí, viu, daí eu não tô chegando aí, ó, véi. Beleza, já carregamos, vamos fazer a rotação aqui bonitinha. Ó, a rotação tá perfeita já, mano. Ah, eu errei já. Não sei nada, não. Faltou aquele vaporizezinho bruto que eu tirei. Ah, não, aí não. Aí é apelão, véi. Terminar de rodar eu morro. Nossa, olha, tava perfeito. Matamos o primeiro, velho. Que troll, mano, essa rodadinha dele, viu? Ele vai se curar, pô. Nem, porque nem como. E vai se curar o quê, rapaz? Fica quieto aí, irmãozinho. Puta. Não deu dano. O que bicho me seguindo? Ai, ai, ai. Não é hora de morrer. 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 E aí 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 Puta child, pelo amor de Deus, o Tati Hayd, chara energia Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal, porque assim você vai receber notificação dos novos vídeos e também vai ajudar no nosso crescimento. Fique ligado nas redes sociais para saber todas as novidades e a programação das lives. Eu vou ficando por aqui, um abraço feroz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri